Primavera no ar, né? Benzadeus aqui, estação bacana, chique, né? Bem, e tem coleção que tem esse nome, é a coleção Spring Summer da Haus, a Haus que fica no Buritis e tem a Alessandra e a Nádia França à frente, está aí abrindo hoje uma nova coleção que vale a pena você conferir. Beijo para as duas e vamos lá, roda a VT! A Haus é uma proposta que, chegando no mercado, né? Uma ideia minha, da Alessandra, minha filha. A Haus é uma loja que a gente está trazendo. A elegância, porque, né, é uma coisa que toda mulher preza, com a tendência e, assim, dessa pegada moderna. Temos uma modinha, assim, mais jovial, tipo o Alexandre, né, 19 anos, então, assim, e temos essa linha mais elegante também. Então, assim, a ideia foi de nós, nossa, né? Aproveitando que o Alex, né, o Alex Alves, né, o pai da Alexandra, sempre gostou de moda. Eu sempre trabalhei com moda, né? E a Alexandra tinha que herdar isso dos pais, né? Então, assim, a gente decidiu juntos, fizemos esse planejamento. E aí, a gente está entrando aí. A linha Neon, a linha Verão, né, agora, o Alto Verão, está, assim, maravilhoso. Vem para a Haus para conhecer, porque, assim, está muito bonito mesmo. Então, a parte da maquiagem, a gente tem lip tint, a gente tem batons, né, da Bruna Tavares, Mário Maria, que são youtubers, que agora elas estão muito em alta. E a gente tem um pouquinho de tudo, de maquiagem. A gente está procurando trazer mais coisas diferentes, sabe? Que não tem aqui em BH ainda, que não tem ainda, né, vendendo aqui no mercado. E a gente está muito feliz com tudo, porque é uma grande realização para mim. E meu pai, né, também gostava muito de moda. E é o meu mundo, assim, eu adoro maquiagem e eu vou continuar com esse segmento. Estou muito feliz, eu me sinto, assim, realizada mesmo. E eu tenho certeza que o meu pai, onde quer que ele esteja, no céu, me olhando, eu sei que ele está muito orgulhoso de mim, muito feliz, porque é uma realização de sonho. De verdade. De verdade.